Música Nós tivemos algumas mudanças no nosso plantel, mas a grande vantagem da continuidade de grande parte deles e da própria equipa técnica, neste caso, comigo, a treinador, é mesmo essa, é trazermos muita coisa que já temos instalado aqui a nível de clube, a nível de ideias fora e dentro do campo. O ano é muito mais fácil passarmos uma mensagem, não a 20 e alguns jogadores, mas só alguns que estão a chegar pela primeira vez e já sabem, aqueles que estão cá a trabalhar comigo há algum tempo já vão passando a mensagem de como é que a gente quer trazer as coisas para esta época, mas a cultura de vitória está cá sempre instalada, vamos à procura disso, estamos a preparar muito bem, uma prépica longa, para também percebermos em que nível é que estamos e para onde queremos ir, e o desafio é mesmo esse, é chegarmos bem ao primeiro jogo de paredes, conhecemos muito bem o adversário, logicamente cá há sempre uma outra nuance que possam trazer para o primeiro jogo, mas no campo geral estamos preparados, estamos a fazer uma equipa muito competitiva, um plantel também dentro daquilo que nos criámos como objetivo, trazer malta de caráter para conseguirmos, mais uma vez, conseguirmos o objetivo que nos vamos propor, e portanto o caminho está traçado e as metas estão lançadas e estamos no bom campo. Tem corrido bem, estamos num processo de aprender coisas novas, de receber gente nova e de fazê-los perceber como funciona o clube e as suas ambições, mas penso que está a correr dentro do previsto. Sim, tenho a certeza que sim, tenho a certeza que os nossos adeptos nos vão acompanhar nesta caminhada na Liga 13, e sem dúvida que com eles tudo vai ser mais fácil e precisamos muito deles.